Fatos sobre o dinheiro. Você sabia que o dinheiro é essencial para a nossa economia e sociedade? Imagina se ele acabar. 96% da população usa o dinheiro vivo para pagamentos ou compras. 45 milhões de pessoas não possuem conta em nenhum banco no Brasil. 29% dos brasileiros recebem seus salários em dinheiro. 50% do faturamento das lojas vem de pagamentos em espécie. 5% do PIB nacional passa pelos nossos caixas eletrônicos anualmente. A Tecban, com o Banco 24 Horas, se dedica há 37 anos a levar o dinheiro para toda a população, por meio de 23 mil caixas eletrônicos. Dinheiro não é só conveniência, portanto é um serviço que não pode faltar e nem falhar. Tecban. Criando, transportando e compartilhando valor. Tecban. 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 Tecban.